Abra um espaço porque senão o ferroviário o atropela. 1 2 3 Explode coração alvinegro. Explode coração a maior felicidade. Vamos voltar um pouquinho. Times em campo, concentração total do Lucas Batatinha, jogador da casa ganhando oportunidade. Do lado do litoral, o pontagrossense que já foi o maior da torcida. Isso é muito difícil jogar contra o operário aqui no Germano Krieg, mas esperamos hoje conseguir um bom resultado. Bola rolando. Bate daqui, bate dali, partida concentrada no meio campo. 36 minutos e falta frontal contra o operário. Fábio Alves dispara e Marcialo Rangel foi buscar. Não confunda com o prefeito, o fantasma acorda. 40 minutos e Ícaro recebe a falta. Williams se prepara e adeus Thiago Rodrigues. Golaço no Germano. O goleirão foi na bola, mas só deu mesmo para o Williams. 1 a 0. Apesar do gol, eu senti ali de novo o joelho, mas espero que não seja nada. Outra vez senti também, não foi nada, mas graças a Deus eu consegui fazer o gol e ajudar o operário a sair com essa vitória importante. 4 minutinhos depois, nova trama. Ícaro tocou e Lucas Batatinha mandou para dentro. Batatinha ponta grossense, 2 a 0 e a tranquilidade do time. Nem precisava, mas Batatinha pediu desculpas. Primeiro gol, desculpa porque eu tirei a camiseta. Foi mal, mas nós estamos muito focados e vamos ganhar, saindo com essa vitória aqui dentro do Germano Cris. O melhor posicionamento em relação à estreia e os dois primeiros gols no primeiro tempo deixam o torcedor mais tranquilo. Agora o operário vem nessa segunda etapa para vencer. Olha, no começo estava difícil, mas depois desandou. Agora querendo mais dois gols, mais dois. Olha, depois do começo do primeiro tempo sofrido e agora desembalou no finalzinho. Vai, vai para três, vai para quatro. Jumpa, Liza! Vai para o retório. Segundo tempo e o Rio Branco sai para o jogo. Insistiu e que lambança, René, zagueiro contra o patrimônio. Matrimônio, que feio. O time do litoral desconta e 2x1 é aquele perigo. Mas a noite era preta e branca e rápida. Bola de pé em pé até Pedrinho rolar para Ícaro e adeus. Mais uma vez, goleirão Thiago, 3x1. Ícaro sonhou e voou. Voar, voar, subir, subir. Ir por onde for. O time mostrou aí para a torcida, para todo mundo, como é que é a cara do operário aí. E valeu, valeu o apoio da torcida. A locomotiva, o navio fantasma, nada importa. O bom de tudo é que o comandante Gilberto Pereira sabe que o time ainda tem falhas. Mas é lógico que você corrigir uma equipe com vitória, ela fica um pouco mais leve. Mas a gente sabe que, como disse para vocês, nem a semana passada que empatamos estava tudo errado. Como muita gente falou. E que nem hoje que ganhamos está tudo certo. Mas a gente precisa ainda equilibrar algumas coisas. Porque muitas situações de jogadores que voltaram e nos deram uma resposta boa daquilo que a gente tinha de expectativa. E ainda temos jogadores que vai estrear. Então isso é bom que eu acho que nesses dois próximos jogos, fora de casa, é onde nós vamos dar a confiança que o futebol tem aqui. E venha Furacão, nosso velho freguês.